hoje tem coleção de ps2, vejam se inscrevam no canal, já avisaram a vocês ta ai galera a minha pequena coleção de play 2, só play 2, fat e slim começando aqui ó, como esses aqui você conhece né anjos, vocês conhecem o mais comum tá, o cinza, ta direitinho ele, funcionando, lendo tudo direitinho ainda tem, todos eles tem o OPL também, tá, todos eles com OPL tudo cem por cento, cento por cento, belezinha, tem um, temos esse aqui ó, top das galáxias branquinho ó, branquinho pra vocês, tá, vou ter até o, o adesivo ali do BB Games começando o plástico né, esse aqui é top também ó, também ó, esse aqui tá começando precisando trocar o cabo-fret, tá me fazendo um barulhinho aí, mas, logo logo eu troco o mais novo, então cabo-fret é aquele solto entendeu, é isso aí, esse aqui é o segundo, todos eles funcionais quer dizer, esse aqui é de fonte né, mas todos eles funcionais, temos aqui ó, esse aqui, esse aqui é top tá aí ó, o rosa, alguns são personalizados né, outros não, esse aqui é personalizado bom, esse aqui é um rosa lindo, maravilhoso ó, ó que sensacional, top demais vocês repararem, olha o brilho que tem, um lado fosco né, e outro lado brilhoso, mas tem muito também de fonte agora, agora vamos aqui ó, é, pros fetes né, um dos fetes aqui ó, show de bola, esse aqui até já tá, tá aqui com pendrive pendrive né, esse aqui tá com pendrive já, e, e o, aliás, esse aqui é o, é o, pra salvar né, o, e ainda temos, ah, o pendrive é pra esse aqui ó, tá certo, é no HDs, show de bola, amarelão ó, sensacional, e é isso galera, cada um difícil, difícil a gente conseguir ó, essa coleção ó, temos aqui o azulão ó, azulão é personalizada esse aqui é o pintura automotiva né, entendeu, aqui tá minha top ó, olha esse, também já tá com cartão de memória, tá, um pra salvar e outro é o OPL, e isso aí ó, tá aí 100%, muito top, esses aí arrebenta tá, aqui ó, meu queridinho ó, temos aqui um personalizado, tá certo, funciona de 100%, esse aqui, esse aqui é acrílico ó, uma base em acrílico, uma coisa, uma arte impressionante, totalmente personalizado, vocês vêem ele é enrugado assim, mas isso aí foi feito, tá certo, é, com o intuito de ficar assim mesmo, tanto que as outras partes estão todas certinhas, tá certo, só essa parte aqui na frente ó, craquelado, vamos dizer assim né, mas aí ó, top demais, esse aqui arrebenta, tá certo, tá certo, o branco, eu tenho mais um branco, tenho dois brancos, tenho dois vermelhos, tá certo, vou pegar o vermelho pra vocês verem, então, temos aqui ó, aqui é o convencional né, vocês conhecem né, aqui vocês conhecem bem, tá certo, esse aqui é fontes interna, 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 tá certo, funcionando também perfeitamente, e tá bonito né, tá bonitinho também, eu preciso dar uma polida, uma limpeza, mas vai ficar top, tá certo, aqui nós temos o nosso vermelhão ó, o Homem-Aranha, como eu falo, aqui é o original, original, bonitinho ó, vermelho, top demais, tá aí ó, esse aqui também é de fonte interna, né, e como eu disse, todos eles, tem o cartão de memória pra OPL e o pra salvar os jogos, aqui é top, top demais, vermelhinho, primeiro é pra conseguir vermelho, depois é o branco, fazer, preto é o prato, tá fora de prato, né, tá vendo aí, topzera, tudo com leitor, bonitaço, e por último, não menos importante, temos aqui ó, essa maravilha aqui ó, essa maravilha aqui ó, vocês já viram aí né, grande turismo, eles são um grande turismo, tá até solto aqui, temos aqui ó, ih rapaz, tá solto aqui o, o nosso, aí tá sem de parafusos, tá certo, tá sem de parafusos, o nosso grande turismo, edição automotiva, grande turismo, top demais galera, esse aqui ó, é show, 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 galera, é o seguinte, pedir pra vocês aí se inscreverem no canal, deixar aquele like, tá certo, é, se possível compartilhar, compartilhar, lembrando né, que mais de 40% da galera não é inscrita do canal, então a gente precisa aí ó, daquela moral, 40% assiste o vídeo, mas não se inscreve, tá bom? é de graça, não machuca o dedo, nem nada, quem puder, seria ótimo, ajudaria muito o canal, se quiser ajudar ainda mais, compartilhar, ou se tornar membro, que achar melhor, aqui mesmo tem um custo né, pra vocês, o resto tudo não, não tem custo, tá certo? Esse aqui ó, muito, muito top, olha o brilho, olha as lâmpadas, sensacional, valeu galera, aquele abração a todos, essa é minha humilde coleção de PS2, galera, vamos lá, canal BB Games, o canal dos Retro Games. Prestem bem atenção, vocês não deixaram de se inscrever né, vocês foram avisados, quem não se inscreveu já sabe o que vai acontecer, valeu galera!